Música Amo suas bíblias em Efésios capítulo 1, hoje nós vamos falar sobre o versículo 12 ao versículo 18 Nós viemos abordando aí nas últimas semanas, os versículos anteriores Para quem não acompanhou ou não se lembra, nós falamos do 1 ao 5 na primeira semana Depois nós falamos do 5 ao 11, até o 12 na verdade E hoje nós vamos retomar aí o 12, que foi o último que a gente falou na semana passada E vamos tentar puxar até o 18, para se Deus quiser na semana que vem a gente encerra o capítulo 1 Tem bastante coisa que é interessante a ser considerada Então irmãos, Deus traz coisas muito ricas nesse livro Tudo aquilo que o apóstolo Paulo foi inspirado para falar para nós E nós pretendemos aí ser o máximo assim exaustivos possíveis Para a gente conseguir extrair o máximo daquilo que Deus quer falar com a gente Então hoje o Rafa vai ler para nós Leia por favor aí Rafa, do versículo 12 ao versículo 18 do capítulo 1 de Efésios, por favor Com o fim de sermos para louvor da sua glória Nós os que primeiro esperamos em Cristo Em quem também vós estáis, depois que o ouvisteis A palavra da verdade O evangelho da vossa salvação E tendo nele também crido Foste selados com o Espírito Santo da promessa O qual é o penhor da nossa herança Para a redenção da possessão de Deus para louvor de sua glória Pelo que ouvindo eu também A fé que entre vós há no Senhor Jesus E vosso amor para com todos os santos Não cesse de dar graças a Deus por vós Lembrando-me de vós nas minhas orações Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo Pai da glória Vos dê em seu conhecimento O Espírito de sabedoria e de revelação Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento Para que saibais Qual seja a esperança da sua vocação E quais as riquezas da glória Da sua herança nos santos Tá bom até aí Rapidinho né Gente na semana passada eu falei que havia uma expressão Que se repetia aqui por três vezes Que é esse louvor da sua glória A gente leu na semana passada no verso 6 E no verso 12 Hoje a gente vai encontrar no verso 12 Que a gente está lendo de novo E no verso 14 Então há uma repetição dessa ideia Que é o louvor da sua glória O que eu falei para vocês nas semanas anteriores É que de certo modo É como se houvesse honra Da parte de Paulo aqui Ao falar a respeito da ministração dessa graça A todas as pessoas da trindade A todas as pessoas da trindade Então ele repete Em diversas circunstâncias as coisas Três vezes exatamente Para colocar um pouco desse peso Agora aqui No verso 12 Nós temos Uma referência muito interessante De como Paulo fala A respeito do povo de Deus Que foi chamado no tempo da lei E sobre como agora Se manifesta essa salvação A nós que não somos da lei Nós que não somos judeus Somos pessoas que fomos enxertados Nas promessas da fé Segundo o plano de Deus Que sempre foi esse Né gente? Nunca foi diferente deste Né? Então no verso 12 Começa Dizendo que É A fim de sermos louvor para a sua glória Nós os que de antemão Esperávamos em Cristo A defesa de Paulo aqui Ela é muito interessante Porque muitas pessoas Ao lerem as escrituras Podem equivocadamente pressupor Que existe Uma diferença Entre aquilo que era O plano de Deus Com a nação de Israel E aquilo que vem a ser O plano de Deus Com a sua igreja Então tem gente que lê a Bíblia Achando que Deus Está sendo pego de surpresa Num monte de circunstâncias E depois Quando Deus é pego de surpresa Ele dá um remendo na história Ele dá uma consertada No que está acontecendo Para tentar então assim Ajustar aquilo que está equivocado Esse tipo de pensamento Gente É muito danoso É um pensamento assim Que compromete o entendimento do todo E faz com que a sua experiência De espiritualidade Se torne extremamente medíocre Porque você não vai conseguir Se enxergar Como parte desse todo de Deus Sobre como Deus Desde Adão Até o último Adão Que é Cristo Ele só teve um plano Sobre como Deus Nos chamou para a salvação Antes que a gente existisse Antes que a gente fosse gerado No ventre da nossa mãe Antes mesmo que o mundo Fosse criado da forma que foi Então Deus Sempre teve um plano só E esse plano está correndo Esse plano está acontecendo Os desígnios de Deus Nós podemos muitas vezes Não compreender Porque muitos deles São misteriosos O porquê Deus permite Que a sua vontade direta Se frustre Em algumas circunstâncias Para que depois Ele extraia um bem maior disso Como por exemplo A questão de Jesus Você fala assim Mas Deus não era poderoso Para botar uma cerquinha Na árvore proibida Lá do Jardim do Éden E fazer com que o pecado Se tornasse algo impossível De ser cometido Deus era poderoso Mas o plano de Deus Nunca foi Adão O plano de Deus Sempre foi Jesus Então compreendendo isso Gente Nós temos que entender aqui Que a fala de Paulo Com muita propriedade Reivindica essa ideia A ideia de que o povo de Israel Os judeus Eles são os primeiros A esperar em Cristo Então não existe Um chamado Diferente para eles E outro chamado Para nós Tanto que os que foram Justificados Mesmo no Antigo Testamento Eles são justificados Pela graça E não necessariamente Por suas obras É óbvio que as obras Testemunham com a fé Eu digo isso Meus irmãos Porque uma vez Que a lei serve Para denunciar o pecado Que pessoa Que você consegue imaginar No Antigo Testamento Que tem um currículo imaculado Que faz com que a pessoa Assim Possa bater no peito E dizer Não, eu mereço Ser salvo por Deus Não existe Então você pega Davi Que é o homem lá Segundo o coração de Deus E Davi é um cara De um currículo Muito ruim Muito manchado Então onde se manifesta A salvação na vida de Davi Se manifesta exatamente Em crer na graça de Deus Em crer em um Messias Que ele não viu Ele contemplou de longe Segundo aquilo Que Deus lhe deu De sabedoria Mas ele não viu Mas ele confiou Tão cegamente Naquilo que o Senhor Havia lhe mostrado Ainda que de relance Que ele não duvidou De tudo aquilo Que Deus havia falado Então meus irmãos Não há dois planos E isso é muito importante Que esteja claro Na nossa vida Tá Porque senão A gente sempre vai Ler a escritura Achando que Deus Está mudando de ideia Aí o que vai acontecer Quando você for Pego de surpresa Em alguma adversidade Na sua caminhada De repente A sua relação De devoção com Deus Agora Vai ser uma relação Onde você vai achar Que Deus foi pego de surpresa Você vai entrar Em crise de fé Você vai dizer assim Ai Deus Mas por que Isso está acontecendo comigo Onde o Senhor estava Que permitiu Que isso acontecesse comigo Gente Estava no mesmo lugar Que ele sempre teve Então o plano de Deus Está correndo Ele nem sempre É confortável Mas os desígnios De Deus Vão se cumprir No tempo oportuno Então essa é a ideia De Paulo dizer aqui De maneira tão explícita Que os judeus De antemão Esperam em Cristo Essa é a ideia Da expressão Agora no verso 13 Ele estende Essa promessa A todos nós Que não somos judeus A todos nós Que somos gentios Aqueles que foram inseridos No corpo de Cristo Na sua igreja Pela fé Então o verso 13 Diz assim Em quem também vós Depois que ouvisse A palavra da verdade O evangelho Da vossa salvação Tende nele também Crido Fostes selados Com o Espírito Santo Da promessa Tem muita coisa aqui Interessante Para a gente analisar Gente quando a gente fala Que a promessa então Que Deus deu Para o seu povo particular E a gente sabe detalhes A respeito desse povo Das promessas Da vontade de Deus Para esse povo Dos princípios de Deus Do zelo Da justiça Do como Deus exige Que esse povo Ande na linha No Antigo Testamento Por isso que não dá Para jogar o Antigo Testamento Fora viu gente Mas Tudo isso que a gente vê aqui Nós temos que compreender Que também agora Se estende Aqueles que não são judeus Isso era para ser óbvio Até pelo título Do livro O livro é uma carta De Paulo aos Efésios Éfeso É uma cidade grega É uma cidade Que está localizada Fora da Judéia Fora de Israel Então esta carta É a carta Para pessoas como nós Pessoas que não são Pela sua etnia Merecedoras Das promessas Que Deus fez Lá para Israel E eu já vi muita gente Fazer uma confusão danada O cara converte Ele vira E fala assim Não agora eu sou judeu Gente Não é bem por aí De fato A verdadeira circuncisão É a do coração É essa aliança Que realmente importa Mas se você quiser Ser judeu E abraçar Todo o pacote da lei Fala um negócio para vocês É caro É muito complicado É muito melhor Viver pela graça É muito mais suave Caminhar pela graça A graça nos dá A possibilidade De excedermos a lei Então que a gente aproveite Aí deste privilégio Então Paulo aqui insiste Ele fala Também vós Ou seja Vocês também Que são estrangeiros Vocês também Que não eram Naturalmente herdeiros Da promessa Vocês Todos O resto do mundo Vocês estão recebendo Uma extensão Dessa promessa Porque esse era O plano de Deus Não sei se semana passada Na outra Um dos versículos Que eu abri com vocês Eu não lembro onde que era Se era em Salmos Ou era em Provérbios Acho que era Salmos Salmos 2 Lembrei Dizia que A herança Do Cristo Que haveria de vir Era exatamente Todas as nações Todos os gentios Inclusive Bastaria que o Cristo Pedisse ao Pai Isso no momento oportuno Então nós irmãos Como nós somos Parte dessa riqueza Nós estamos vendo aqui Que nós somos Alcançados por todas As promessas Só que o verso 13 Ele coloca aqui Algumas coisas Que são Necessárias Acontecer Para que a gente De fato se torne Participante Das promessas de Deus Então diz aqui assim Em quem também vós Depois que ouviste A palavra Da verdade Então não é vocês Estão recebendo Dessa graça De qualquer jeito Não é vocês Estão recebendo Dessa graça Sem absolutamente Ter compromisso Nenhum De mudança De vida É preciso Que haja Na vida Daqueles Que serão Inseridos Nas promessas De Deus A inserção No seu entendimento Na sua vida No seu comprometimento Daquilo que é A palavra Da verdade E por que eu achei Oportuno Enfatizar Isso daqui Gente Porque tem Muita gente Hoje Que milita A causa De que as pessoas São Neutras Colocadas No mundo Onde parece Que Deus Está brigando Com o diabo E eles Têm força Praticamente Proporcionais E as pessoas Vão assim Construindo A sua jornada Onde elas Podem se tornar Boas pessoas Ou pessoas ruins Gente Isso não é Fé cristã Isso não é Bíblia Isso é uma Doutrina herética Chamada Pelagianismo E isso já foi Refutado no Segundo século Da igreja Então pelo amor De Deus Nós não somos Pessoas neutras Nós não somos Uma folha em branco Que está aí Sendo rabiscada Pelos banheiros Do mundo Onde a gente passa Então por isso Tem tanta coisa ruim Não Nós nascemos ruins Nós nascemos Em pecado O pecado original Faz com que As consequências Dessa desobediência Pese em nós De tal maneira Que mesmo a gente Não sendo obrigado A pecar Porque ninguém é obrigado A gente não consegue Não pecar Essa é a realidade Da história Então como que nós vamos Agora sermos Participantes Dessa graça Exatamente Ouvindo a palavra Da verdade Então quando a gente Fala de graça Cuidado com a ideia De graça barata Porque está na moda Agora As pessoas literalmente Viram e falam assim Não Mas Deus é amor Deus é graça Você acha que Deus Vai botar alguém Para fora Então se a gente For ler na Bíblia inteira A gente vai descobrir Que Deus Bota a gente Para fora O próprio Jesus Conta a história De umas bodas lá Que embora ele Mandou botar todo mundo Para dentro No primeiro momento Quando ele encontrou Um sujeito Sem a roupa apropriada Ele mandou Tacar para fora de novo Só que o fora Não era o fora Que ele estava antes Era um fora terrível Onde diz que haveria Choro e ranger de dentes Então a gente tem que Tomar muito cuidado Com esse senso Que está havendo Nos nossos dias Onde as pessoas Barateiam a graça De Cristo Então como que a gente Se torna Participante Dessa graça Quando nós somos Ministrados Com a palavra Da verdade E gente Esse negócio De palavra Da verdade Dá para pregar Em cima desse assunto Isso é a coisa Mais importante Que existe Na vida da gente E na vida da igreja Por quê? O que nós estamos Fazendo aqui gente? Nós estamos fazendo Um culto Para agradar a Deus? Nós estamos tentando Fazer uma invocação Fazer um negócio bonito Para Deus olhar E falar assim Não, agora eu me senti Bem com esse negócio Isso é bobagem Nós estamos aqui Para quê? Para ministrar Na vida uns dos outros Através de todas As formas possíveis Então isso aqui Não é o teto A expressão litúrgica Da vida da igreja É o piso É o mínimo Que a gente tem que fazer Comunhão Pregação da palavra Leitura das escrituras Oração uns pelos outros E comunhão No seu sentido Mais amplo mesmo Mais intenso Não apenas O se juntar aqui Mas o se juntar Nas casas Conhecer uns aos outros Se comprometer uns Com os outros Então isso é o piso Isso não é o teto E tudo isso Que está sendo colocado Para nós É para quê? Para que a gente Testemunhe na vida Uns dos outros A palavra da verdade Só isso Nós não somos Os guerreiros de Deus Que estão aqui Para defender a verdade Eu vi uma frase Uns anos para trás É muito legal Que dizia assim Que A palavra de Deus É como se fosse um leão Você não precisa Defender ele Você só precisa Abrir a jaula Abre a jaula E deixa Que ele mesmo Faz o serviço Então nós Da mesma forma Não estamos aqui Para defender A palavra de Deus Nós estamos aqui Para testemunharmos A verdade E uma testemunha Fiel É aquela que Não se contradiz Em coisa alguma Então não dá Para você Ser uma pessoa Que diz Que viu Deus E viver Como se não Tivesse visto Por isso Que na nossa vida Tem que se manifestar Essa graça Em todas as expressões Da nossa caminhada Então meus irmãos Nós fomos então Alcançados Nós fomos Enxertados Nessa promessa Aqui que Paulo Diz que os judeus Receberam de antemão Pela palavra Da verdade Tem um peso Aqui na palavra Que deve ser considerado Tá E aí Dizendo aqui O evangelho Da vossa salvação Que é essa pregação Da verdade Tendo nele Também crido Foste selados Com o Espírito Santo Da promessa Ainda no verso 13 Viu gente Gente O que significa Esse negócio De sermos Selados Então Paulo Aqui está estendendo Uma ideia Que a gente vê Lá no livro de Atos De uma maneira Muito explícita E que muitas pessoas Às vezes não compreendem Sobre como O crer em Jesus Como a escritura Traz para nós Como o testemunho Apostólico Fez com que essa história Chegasse até os nossos dias Isso Essa crença Essa plena confiança De fé Naquilo que é O testemunho apostólico Acerca de Jesus Da sua vontade E de tudo aquilo Que ele viveu Isso é A marca Do Espírito Santo Em nós A gente já falou Muito sobre isso Em alguns cultos Aqui né A gente diz assim Como é que você sabe Que o Espírito Santo Agora habita em você É simples Quando você se sentir Perdido Ao ponto de imaginar O seguinte Eu preciso de Deus Não tem nada Na minha vida Mais valioso Do que isso Eu ainda não tenho Eu acho Mas eu preciso Então agora Eu vou fazer a correria Porque eu quero esse negócio Então quando você Deseja Deus É porque Deus Já te desejou primeiro Ninguém pode desejar Deus Se não for desejado Primeiro Ninguém pode desejar Deus E conseguir viver Segundo os seus preceitos Se não foi Selado com o Espírito Santo Então há uma controvérsia Muito grande Doutrinária Onde a galera Às vezes fica imaginando Que o sinal De que o Espírito Santo Está em nós São manifestações De dons E aí a galera Cria até uma hierarquia De dons Que os caras falam assim Não, você fala aí Umas línguas estranhas E tal Para eu saber Se tem o Espírito Santo Tem uns labaxúria Umas paradas assim E sem, obviamente, né irmão Ser desrespeitoso Com a galera de linha Mais pentecostal Nós nem estamos dizendo Que isso não exista Não é essa a questão Mas nós estamos dizendo Que não existe Essa ênfase na Escritura Nesse sentido O selo do Espírito É essa plena fé Fundamentada Na palavra da verdade Que nos foi pregada É isso Não é outra coisa As outras coisas São adicionais Então não há na Escritura Um embasamento Para você defender Essa ideia De que todo mundo Que recebe o Espírito Santo Vai falar numa língua estranha Que ninguém entende Eu acho que a gente Vai conseguir perceber Mais claramente Que o Espírito Santo Habita em você Quando você começar A falar as línguas Que a gente entende Quando agora Nos relacionamentos Você começar a falar Coisas que são de Deus E que abençoam A vida uns dos outros Mesmo que sejam As coisas mais simples Da vida Então, meus irmãos É simples A gente é que gosta De complicar Porque a gente gosta De ver um sobrenatural Uma parada mística Faz parte do ser humano E o legal aqui É que diz No final do verso 13 ainda Que nós fomos selados Com o Espírito Santo Da promessa E essa questão De selado Significa que nós fomos marcados Foi colocado em nós Uma marca Esse selo É como se fosse Um lacre de garantia Algo que garante Para quem olhar Para a nossa vida agora E para a nossa maneira De viver De que nós somos de Deus Então, se a palavra Da verdade está em nós Nós desejamos Deus Porque percebemos Que Deus o desejou primeiro Então, a gente não consegue Abandonar Deus Essa é a grande realidade Aí você fala assim Nossa, mas eu vivo Numa luta contra o pecado Todos nós, irmãos Só que apesar Da luta contra o pecado Nós estamos aqui E muita gente boa Que achou que era boa Não está mais Então, fica a pergunta Em quem que o Espírito Santo Está agindo Então, motive-se aí A gente nunca foi Da turma dos vencedores A gente é a turma Dos que está capengando Mas há mais de duas décadas Capengando Deus vai dando graça É assim que funciona o processo Nós fomos então selados Deus nos marcou E essa marca Que é essa presença Do Espírito Santo Ela é algo Que não apenas Testemunha A nossa salvação Para as pessoas Que estão ao nosso redor Como também Devem gerar em nós Confiança de salvação Para nós mesmos Então, o fato De nós Sermos Atraídos por Deus Dessa maneira Irresistível Mesmo quando a gente Está lá fazendo O errado do errado Sabe? Não tem jeito Na hora H O Espírito Santo grita E você põe a mão Na consciência E sai dali E vai consertar Aquilo que você está Fazendo de errado Então, este acontecimento Na vida do cristão É o selo Do Espírito Santo em nós Nós estamos marcados Por Deus Eu gosto de explicar isso Usando uma expressão Um pouco forte E que eu falei isso Uma vez Numa igreja mais tradicional A galera levou um susto Eu falei assim Gente A minha percepção É a seguinte Eu estou Irremediavelmente Condenado A salvação E aí o cara Assim Condenado Eu falei É mano Porque eu já tentei Fugir de Deus Mas não tem jeito É como se Deus Tivesse selado A minha vida E agora Por mais que eu Tente ser igual Jonas Eu sei o que Deus Quer Porque ele já Falou comigo Eu tento viver Do meu jeito Deus faz com que Qualquer caminho Que eu escolha No final Eu vá parar Exatamente no lugar Que ele queria Que eu estivesse Agora Se eu vou sofrer Mais ou sofrer Menos Aí depende Um pouquinho De mim mesmo Deus até me dá Liberdade De sofrer Mais ou sofrer Menos Como a gente Vai ficando Mais velho E um pouco Menos burro Com o tempo A gente começa A escolher O caminho De sofrer Menos Mas como a gente Já teve que sofrer Em muitas circunstâncias Por conta Dessa imaturidade Dessa falta De entendimento Acerca de como Nós fomos selados Em Deus Nós estamos marcados Então meus irmãos Não importa também A dificuldade Que você passe Não entre em crise No seu entendimento Se há em você Esse selo Do Espírito Santo Então saiba Que você é de Deus Nada pode Te separar de Deus Isso deveria Trazer conforto Para nós E para completar No verso 14 Paulo diz O qual é o penhor Da nossa herança Até ao Resgate De sua propriedade Terminando com a frase Repetida Em louvor Da sua glória Então vamos explicar Aqui O que é esse lance De penhor Gente O que é o penhor Você tem umas joias No Brasil Só pode penhorar joia Com a caixa E ouro E com a caixa Econômica federal Nos Estados Unidos Tem aqui esse programa Que a gente assiste No History Channel Como é que chama Aquele programa Trato feito Que lá você pode Penhorar qualquer coisa Eu acho o penhor Uma coisa genial Porque o penhor É o crédito Mais barato Que existe Então por exemplo Eu estou precisando De dinheiro Eu não tenho dinheiro Eu levo meu celular Lá e falo assim Quero penhorar E o cara olha E pensa assim Celular vale mil Ele fala Eu te dou 200 E aí o que acontece Ele faz um contrato Me dá 200 reais Por ele O celular fica com ele E tem as parcelas Para pagar Quando eu terminar De pagar Com juros Tudo certinho Eu pego meu celular De volta Se eu não pagar Ele ficou com o celular Pensa que coisa boa Nome não vai para o SPC Depois não precisa Ficar votando Ciro Gomes Para tentar limpar Nem nada Porque literalmente O teu crédito É baseado naquilo Que você penhorou É muito interessante A proposta No Brasil Eu não sei Por que o governo Tem essa Bobagem De proibir As lojas de penhores Como funciona Em vários lugares No Paraguai Também é liberado Então gente O que é essa ideia Do penhor Da nossa herança É muito simples Nos foi prometido Uma herança A nossa herança É Cristo É Deus E nós somos A herança De Cristo A gente falou sobre isso Na semana passada Só que essa herança Ainda não foi tomada posse As promessas de Deus São muitas Então o que acontece Foi deixado algo Em penhor Então para Deus Saber Saber não Fazer com que a gente Saiba De que As promessas dele Vão se cumprir De que tudo aquilo Que ele reservou Para o seu povo Não vai furar O que ele fez Ele deixou com a gente O seu espírito Então o espírito de Deus Não nos abandona Não vivemos mais Naquela visão Do antigo testamento Onde você precisa Ficar invocando O espírito de Deus Ou precisa Ficar procurando Um homem de Deus Que tem o espírito De uma maneira especial E tem muita gente Ainda na igreja Que está procurando isso Tem uns pregadores Que você fala assim Rapaz Tem um pregador ali Que é o cara Mano É Não O cara sai Raduquem Na mão dele Assim O cara faz Umas orações Gente Vamos ser honestos O poder Não está no cara Então Tem alguma coisa errada Aí nesse processo E eu não estou dizendo Que Deus não faça Viu irmãos Mas vou falar uma coisa Para vocês Eu orar O Rafa orar O pastor poderosão Lá orar É tudo a mesma coisa Tem que ser Se não está sendo O problema não é Nem da oração E nem de quem está orando O problema é talvez De quem está recebendo A oração Que está colocando Uma expectativa Na coisa errada Então desencana Desse negócio aí E aí o que acontece O Espírito Santo Então Ele está em todos nós Nós não temos A pessoa especial E nós não temos também Essa ideia Da invocação Do Espírito Santo Como muita gente pressupõe Eu já vi uma Uma galera Que quando vai começar Às vezes o culto Os caras vão orando É umas frases gospel Que a gente fala E a gente não para para pensar Você vai começar A oração E fica assim Oh Espírito Santo Vem nesse lugar Não gente O Espírito Santo Ele não habita em lugar Ele habita em nós E ele já está aqui Você está entendendo Nós não precisamos Invocar o Espírito Santo Dentro dessa perspectiva Obviamente irmão Se a gente der Uma licença poética E tal Ninguém está falando Nenhuma heresia Com esse tipo de coisa Mas tem muita gente Que fica nessa ideia Do invocar O Espírito Santo Quando eu construí Minha casa Foi muito engraçado Algumas pessoas Perguntavam assim Os irmãos mais crentes Falavam assim Mano Você ungiu As portas da casa Assim e tal E aí eu pensei um pouquinho E falei Ungi Porque as portas É nova Dobradice Aí você passa Um pouquinho de óleo Lá E zerou o problema Então nesse sentido Eu ungi Mas no sentido Que a galera Está esperando Não necessariamente Então nós precisamos Às vezes também Desmistificar um pouco Esse negócio Porque Bobagem É É uns misticismos Que não fazem parte Da fé cristã É o carro Não Quando eu viajei de moto Fui viajar de moto Fui para Goiânia Uma vez Fui várias vezes Aí alguém falou assim Você ungiu a moto Falei Ungi Com óleo 20W50 Eu troquei o óleo Antes de sair de viagem É muita besteira Né gente Então que a gente Possa entender Que Que essas coisas São excessos Né São São exageros Quando a gente Tenta colocar O Espírito Santo Como se fosse Uma entidade Que nos é externa Se nós somos De Cristo Se nós somos Herdeiros da promessa Então o Espírito Santo É o selo em nós Ele está em nós O tempo todo E você pode dizer assim Ah mas eu não estou Sentindo a presença Do Espírito Santo Gente Se você não está Sentindo a presença Do Espírito Santo Eu queria dizer para você Que isso é absolutamente Normal Porque o sentir Na vida do cristão Talvez seja 0,0001% Do tempo Agora se há dúvidas A respeito do Espírito Santo Em você Aí nós temos um problema Por quê? Porque está faltando A palavra da verdade Que a gente leu No versículo anterior Agora se nós Confiamos naquilo Que Deus está dizendo Então não deve haver dúvidas De que o Espírito Santo Está com a gente Pronto acabou irmãos Sem crise Sem ter que fazer gambiarra Nenhuma E o verso 14 diz Que ele é o penhor Da nossa herança Até o resgate Da sua propriedade Ou seja Todas as promessas De Deus Serão alcançadas Quando houver o resgate Ou seja Quando no final Nós chegarmos diante de Deus Então agora A gente não precisar mais Deste penhor Do Espírito Então literalmente O Espírito Volta para Deus E nós vamos juntos Nós vamos agora Usufruir de todas as coisas Essa é a ideia Do penhor aqui Verso 15 galera Paulo aqui agora Entra Em um novo assunto Termina um pouco Essa parte mais teórica E começa A falar A respeito da fé Que era testemunhada Na cidade de Éfeso Algo muito interessante Algo que muitas vezes A gente Despreza Na nossa própria caminhada Os elementos De simplicidade Os elementos Que fundamentam Uma jornada Genuína com Cristo Eu falo isso Porque Nós infelizmente No evangelicalismo brasileiro Vivemos uma fé Muito de extremos Ou a nossa fé É de fazer Ou a nossa fé É de um crer Que não faz nada E tem gente Que nessa leitura Equivocada da Bíblia Começa a achar Que Paulo e Tiago Estão brigados Porque o Tiago Fala Mostra a sua fé Sem obras E eu pelas minhas obras Mostro a minha fé E o Paulo Fala Que a salvação Não é por obras Mas é por fé E o que nós Precisamos chegar É um entendimento Onde ambos Estão complementando Uma mesma ideia Que ideia Que ideia é essa Meus irmãos A ideia De que a fé Genuína em nós Ela não Precisou de obras Para ser verdadeira Mas se ela Não é acompanhada De obras Isso é um sinal De que ela nunca Foi verdadeira Ela é só teoria Então aqui no verso 15 Paulo fala Ele diz assim Por isso também eu Tendo ouvido A fé Que há entre vós No Senhor No Senhor Jesus E o amor Para com todos os santos Não cesso De dar graças Por vós Fazendo menção De vós Nas minhas orações 15 e 16 Então vamos lá O que ele está dizendo aqui Ele está dizendo assim Olha Eu Que agora sou um homem Que conheço Deus Eu que sou um homem Que testemunhei Tudo isso Que vocês já leram aqui Do resto desse capítulo Do começo Estou dizendo para vocês Uma coisa muito interessante Eu oro Eu oro Então Paulo Não é apenas o teórico E as vezes nessa comparação Entre Paulo e Tiago Essa é a tentação Se achar que o Paulo Uma vez que ele é um homem da fé Ele já alcançou a fé Não tem que fazer mais nada Afinal não é por obras Mas Paulo aqui está dizendo Que a fé dele se traduz Em uma ação E essa ação é Ele diz Eu oro Então Paulo Primeira elogia No verso 15 Ele diz assim Eu ouvi falar da fé Que há entre vocês No Senhor Jesus E no amor Que vocês têm Para com todos os santos Então Paulo está Elogiando os irmãos Por tudo aquilo Que eles estão vivendo Mas em seguida Ele coloca o peso Daquilo que ele compreende Que é a responsabilidade dele Ele diz assim Agora eu Eu que alcancei Todas essas coisas Eu que preguei Para vocês Eu que fiz com que vocês Se tornassem As pessoas que vocês são Eu oro Eu não orei apenas Quando eu me converti Eu não orei apenas Pela minha salvação Eu não orei apenas Quando eu estava passando Por um problema Eu oro Continuamente Pelo que? Pelo crescimento De vocês Então essa É a ação Que precisa ser expressa Também na nossa vida Ele diz no verso 16 Não cesso De dar graças Por vós Fazendo menção De vós Nas minhas orações Gente O que é dar graças Por vós A Deus Literalmente Paulo não enxerga A fé que há Nos irmãos da igreja de Éfeso Como fruto Da sua competência Ele também não enxerga Nos irmãos de Éfeso Uma virtude Que exista neles Já anteriormente O que ele entende é Deus me usou E pode ter usado Outros irmãos E vocês receberam Essa palavra da fé Esse testemunho Da verdade E o que aconteceu É que agora O Espírito Santo Selou vocês Já que isso aconteceu A quem que eu agradeço? A Deus Então por isso que ele diz Eu dou graças a Deus Olha que coisa besta E aí eu fico pensando Tentando trazer isso Para a nossa realidade Quantas vezes Na nossa jornada Nós temos tido Uma jornada De verdadeiro motivo Para sermos gratos Por aquilo que Deus Está fazendo na vida Do outro Infelizmente Nos nossos dias A jornada do cristão Se tornou uma jornada Egoísta Você pergunta Para um crente Hoje assim Como é que está Como é que você está E aí quando você Fala a respeito De como ele está Ele vai falar De demandas Ou de problemas Ou ele vai reclamar Da igreja Curiosamente A coisa mais esquisita A igreja Nem Eu nem perguntei disso Mas ele vai reclamar Da igreja Ou ele vai reclamar De um irmão Ou ele vai reclamar De alguma coisa Mas a gente Nunca vê Alguém dando um testemunho Nesse sentido Dizendo assim Não rapaz Eu estou alegre demais E é um testemunho bobo Viu gente Que deveria haver Muito mais Na vida da igreja Existe Mas é pouco De alguém chegando Por exemplo Num culto Falando assim Não Dá um microfone Que eu quero dar um testemunho Que testemunho Ah Eu estou lá Tentando falar de Jesus Para o meu vizinho E aí E aí agora eu vejo Que a ficha caiu Deus fez a obra Então eu sou grato a Deus Por aquilo que Deus fez Na vida dele E aí muitas pessoas Hoje talvez vão dizer assim Ah mas Você está testemunhando O que Deus fez Na vida do outro Porque fica parecendo Que testemunho Eu tenho que ganhar Alguma coisa Testemunho É algo que tem que acontecer Na minha vida E por que isso acontece Porque o nosso foco É um foco egoísta É um foco mesquinho É um foco que não faz sentido Então Paulo aqui Ele entende De uma maneira diferente Ele entende assim Eu não orei apenas Pela minha salvação Eu não orei apenas Pelos meus problemas Eu oro continuamente Por vocês Porque eu dou graças A Deus por vocês Eu sou extremamente Agradecido a Deus Por tudo que Deus Está fazendo na vida De vocês Eu nem estou me beneficiando Com isso Não é essa a história Mas Eu continuo Orando por vocês E meus irmãos A oração de Paulo Não é Uma oração Mística e sem propósito A gente já falou sobre isso Em outras Outras semanas Aqui de exposição Porque você fala assim Deus é imutável Deus já sabe todas as coisas Então para que eu vou orar Pelo Guilherme Se Deus já sabe Então Se tem alguém Que tem certeza Que Deus é imutável E que quem vai ter que mudar Na relação Você e eu E não Deus Então o cara Que menos tem motivos Para orar De maneira objetiva É o próprio apóstolo Paulo Afinal é ele Que fala sobre essa soberania De Deus De uma maneira tão profunda E no entanto O testemunho dele Aqui é Deus me chamou Para ser aquele Que intercede Então se Deus Vai mudar de ideia Não vai Se ele vai fazer Do jeito que eu quero Muito difícil Eu não sei Que aquilo que eu queira Seja aquilo que ele quer Se Deus vai resolver O problema ou não Não sabemos Mas Deus Me chamou Para orar Então ele pega E fala assim O Guilherme agora É meu problema E aí ele continuamente Coloca De maneira objetiva Então gente A gente não pode Cair num misticismo De achar que a nossa oração Move a mão de Deus Isso é uma bobagem Mas a gente não pode Cair num ceticismo De achar que a nossa oração É algo completamente indiferente Paulo aqui está testemunhando Exatamente o contrário Ele ora Porque ele entende Que essa é a vocação dele E Verso 17 Qual que é o propósito Dessa oração Para que o Deus De nosso Senhor Jesus Cristo O Pai da Glória Vos conceda Espírito de sabedoria E de revelação No pleno conhecimento Dele Então essa é a ambição De Paulo aqui É isso que ele está desejando Então olha só Ele está dizendo aqui Que o Verso 17 O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo O Pai da Glória Então lembra que ele falou lá Para louvor da sua glória Para louvor da sua glória Para louvor da sua glória Agora aqui ele arrematou o negócio Ele está dizendo assim Então foi uma glória lá Ao Pai Ao Filho Ao Espírito Mas aqui eu queria dizer para vocês Que o Jesus Cristo Entendeu? O Pai dele É o Pai da glória toda Como neles não há divisão Né gente? Entenda que toda essa glória É para o Pai O próprio Jesus Glorifica ao Pai O tempo todo Essa é a grande questão Então é assim Que Paulo enxerga A Deus E ele diz aqui Ainda no verso 17 Vos conceda Espírito de sabedoria Então gente O que que Paulo está querendo dizer? Ele está querendo dizer Uma coisa muito simples A verdadeira sabedoria E revelação Vem do Espírito Santo Por isso que dá para existir Já existem muitos Técnicos de Bíblia Técnicos de religião A gente tinha um Um pastor amigo nosso Na Alemanha Ele testemunhava A respeito de como Que a igreja oficial lá Ela possuía sacerdotes Contratados pelo Estado E aí o cara Presta um concurso público Para ele conseguir Ser o pastor da igreja E aí o que que ele precisa ter? Diploma Ele não precisa ter fé Ele só precisa ter o diploma Então se ele é formado Em teologia Ele passa no concurso Está contratado Aí imagina um cara Que todo domingo está lá Pregando o Evangelho Aconselhando pessoas Mas ele não crê Em absolutamente nada daquilo Aí você fala assim Não, mas isso é um absurdo Não é absurdo gente Não é absurdo Dizem que lá na Europa Isso é uma prática Até muito mais comum Que a gente imagina Há muitos profissionais Muitos técnicos Dessa experiência de fé Então gente Sabedoria e revelação Não é fruto apenas de empenho Não é fruto apenas De estudo e dedicação É fruto do Espírito É o Espírito que vem E gera isso em nós Então Na boa A gente precisa se empenhar Precisa estudar Claro Mas a gente precisa ter uma vida com Deus Porque Deus vai revelar coisas Eu já testemunhei isso em outras ocasiões Mas é sempre legal também lembrar Quando eu me converti Eu andava muito com um sujeito Assim que era mais velho que eu E ele era Ele era peão Ele trabalhava de borracheiro Ele trabalhou de muitos serviços braçais Porque ele tinha muito pouco estudo Quando a gente pedia assim No pequeno grupo Para ele ler algum texto bíblico Dava uma vergonha de ver ele ler Sabe Eu sentia constrangido por ele Porque ele catava milho Ele lia com muita dificuldade Só que eu achava incrível O como que Deus concedia para esse homem Sabedoria e revelação Porque ele lia o mesmo texto que eu E eu lendo o texto todo bonitinho Obedecendo as pontuações Ele atropelando tudo E ele conseguia fazer as mesmas conexões Um cara que se converteu na mesma época que eu Aí eu olhava e falava assim Cara Tem um negócio aqui que a gente precisa entender Esse negócio é mais revelado do que explicado Então não adianta Que a gente possa buscar esse relacionamento com o Espírito Então E buscar a verdadeira sabedoria Então você vai ler Bíblia Beleza Vai pegar o plano de leitura Beleza Mas você clama a Deus por isso Antes da gente ler Bíblia A gente ora e fala assim Deus Eu nem sei o que eu vou lendo hoje Às vezes eu vou fazer um sorteio aqui Para ver onde cai Não interessa Mas Senhor Abre aqui Descola as placas Para ver se hoje eu entendo alguma coisa Que eu não entendia ontem E aí o que acontece Deus fala com a gente Deus concede Essa sabedoria Né E O que o verso 18 aqui diz Né Opa peraí Pulei aqui né 17 nós estamos Vos conceda Espírito de sabedoria E termina assim E de revelação Do pleno conhecimento dele Qual é a ideia de um pleno conhecimento? É de um conhecimento Que não é apenas teórico Ele é pleno Porque ele se manifesta Em todas as dimensões Da nossa existência Então não é uma Uma plenitude De apenas Dizer que conhece É uma plenitude De conhecer No sentido de experimentar Então essa é a ideia Dessa sabedoria Que se torna sabedoria Para a nossa vida Não apenas teoria Para a vida dos outros Tá E no verso 18 Fala aqui né Sobre como que isso vai acontecer Iluminados Os olhos Do vosso coração Para saberdes Qual é a esperança Do seu chamamento Qual a riqueza Da glória Da sua herança Do santo Meus irmãos Quando os olhos Do nosso coração É uma figura Muito Muito Poética Aqui né gente Porque o coração Tem olho né Olha o que ele está dizendo Então quando os olhos Do nosso coração Ou seja Quando o nosso coração Enxergar Aquilo que está revelado Nas escrituras A ponto de o nosso coração Desejar Deus Em primeiro lugar Aí meus irmãos Nós vamos experimentar De coisas Absolutamente Incríveis Que foram reservadas Por Deus Para nós Né Para que? Para saberdes Qual é a esperança Do seu Chamamento Ou seja Somente sabe Plenamente A razão Pela qual Nós estamos Caminhando Aqui nessa vida Somente faz sentido Quem já encontrou Em Deus Essa revelação Essa é a crise Da humanidade Gente As pessoas estão Trabalhando Comprando Vendendo Negociando Viajando Vagabundeando Cada um tem um serviço Por aí né Cada um tem um ando Para fazer Mas a grande pergunta A maior parte Das pessoas Não sabe Responder E a pergunta É Para que? Para que você levanta Da cama de manhã? Então nós Fomos privilegiados Dentro dessa proposta Né Nós fomos chamados Para a medida Em que os olhos Do nosso coração Se tornarem iluminados E nós compreendermos Os designios de Deus Que estão na nossa palavra Nós vamos entender também Qual é a esperança Do nosso chamamento Ou seja O que nós estamos esperando Que Deus nos chamou E mais Qual é a riqueza Da glória Da nossa herança Dos santos Ou seja Quais são todas As promessas De Deus Que nos foram confiadas Uma vez que você entender Tudo aquilo Que Deus agora Preparou para você A vida começa A fazer sentido E aí naturalmente A gente tem um motivo Não apenas Para levantar da cama Mas para viver Uma jornada Ainda que custe Muito caro Fisicamente E até emocionalmente Mas no sentido De buscar ainda mais De Deus Porque nós agora Encontramos A fonte De toda riqueza A fonte De tudo aquilo Que é mais valioso Em todo o universo Então gente Em nome de Jesus Que a gente possa Inclinar o nosso coração Nesse sentido Sabe Não procurando Atalhos Aí na caminhada Não procurando Sabe É viver Uma jornada De espiritualidade No automático Que é algo Que muitas pessoas Fazem Não seja Desse tipo de gente Porque é muito Cômodo Viu As vezes Alguém vai perguntar Para você Assim Como está O seu relacionamento Com Deus Você fala Eu vou no culto E essa resposta É uma resposta idiota Eu vou no culto Eu dou dízimo Eu participo De um pequeno grupo Olha só As vezes você cumpre É a agenda Eu tenho o plano De leitura Eu estou cumprindo A tabela Lá para o Enio Não pegar no meu pé Com relação A tabelinha O que mais Vou no acampamento Estou ouvindo Os áudios Os vídeos Que o Enio Manda Todo dia Não mais Pior Estou assistindo As pregações No Youtube Até dos cultos Que eu não vejo Beleza Beleza gente Mas e aí Porque dá para Fazer isso tudo No automático O que mais Dói É a gente pensar Que dá para você Sentar aqui Numa cadeira E ficar aqui 40, 50 minutos Toda semana E sair daqui Com nada Dá A gente só sai Com o sentimento De que a gente Fez a nossa obrigação Então apesar Da gente Que está aqui Atrapalhando O seu entendimento Naquilo que você Podia estar sendo Instruído em Deus Você precisa Garimpar Alguma virtude Aqui gente Não é possível Então eu estou Fazendo de tudo Para atrapalhar Aqui Mas você precisa Apesar de mim Encontrar alguma virtude Alguma coisa de Deus E isso vai acontecer Quando os olhos Do nosso coração Forem iluminados Aí a gente Supera essa jornada A gente vai Passa dessa jornada Ordinária A uma jornada Extraordinária A gente começa A viver em Deus Todos os dias Sai do automático E passa para uma Experiência Contínua Uma experiência Que realmente vale a pena Amém irmãos É isso Por hoje Vamos encerrar Semana que vem Nós terminamos O capítulo Vamos orar Senhor nosso Deus Em nome de Jesus Agradecemos mais uma vez Pela oportunidade De conversarmos A respeito Da sua palavra Que o Senhor Possa fazer Com que todas Essas palavras Se torne Se torne realidade No nosso coração Nós clamamos No sentido De alcançarmos A compreensão Da importância De buscar A verdade Do Senhor Revelada na sua palavra Para as nossas vidas Para que nós possamos Testemunhar Essa verdade Para que nós possamos Experimentar Essa verdade Para que nós possamos Ter uma postura Condizente Com a fé Que o Senhor Está despertando No nosso coração Pai Se há alguém Aqui entre nós Que ainda vacila Com relação Ao seu chamado Em Deus Tem dúvidas A respeito Do quanto É amado Pelo Senhor Pai Que o Senhor Nessa noite Possa de maneira Sobrenatural mesmo Trazer essa pessoa A plena convicção De como nós Fomos desejados Pelo Senhor Muito antes De podermos Desejá-lo Pai E que uma vez Que agora Isso é uma Verdade absoluta Nós possamos Viver de acordo Com o chamado Que recebemos O selo Do seu Espírito Em nós E que esse selo Faça com que a gente Viva de uma maneira Digna Buscando em todo Tempo encontrar A vocação Do Senhor Para louvor De sua glória Pai Para que o Senhor Seja glorificado Para que a gente Não Tente viver De maneira Que testemunha O contrário Daquilo que a sua palavra Está dizendo A nosso respeito Essa é a nossa oração Esse é o nosso desejo Clamamos nessa noite Nesse sentido E pedimos Que o seu Espírito Santo Complete a obra Que tem começado Em cada um de nós Em nome de Jesus Amém 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 Legenda Adriana Zanotto